Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari e hoje eu vou mostrar como eu faço uma receita muito saborosa e crocante de pipoca doce caramelizada com leite em pó. Vamos conferir? Pra fazer essa receita eu vou usar 3 colheres de sopa de óleo, e eu normalmente uso óleo de girassol. 3 colheres de sopa de açúcar cristal, que dá aproximadamente 150 gramas. Essa quantidade de pipoca eu separei em uma xícara de aproximadamente 200 ml. E por fim, 150 gramas de leite em pó. Comecei colocando o óleo e o açúcar na pipoqueira em fogo baixo, mexendo sempre pra não queimar a calda, até o ponto do açúcar derreter, e então coloquei o milho e dei mais uma mexida. Tampei a panela e continuei mexendo até ouvir o último pop da última pipoca estourando. Passei as pipocas para uma tigela de vidro e imediatamente fui polvilhando o leite em pó. E usei uma espátula para virar as pipocas e espalhar o leite em pó uniformemente. E é isso aí! Essa é uma ideia super simples e saborosa pra comercializar ou pra servir como lembrança da sua festinha. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. E se inscrever se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!